Neste vídeo eu vou te mostrar uma estratégia muito boa pra você pegar mestre solo e sem perder pontos E com ela, com certeza você vai conseguir pegar seu mestre, então bora pro vídeo Aqui quem tá falando é o CarlGamer e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Essa estratégia basicamente você vai cair aí na sua cal, seja ela uma cal nos cantos do mapa que vai facilitar muito a estratégia E é a primeira vez que eu tô trazendo essa estratégia aqui pro canal Então, logo de primeira, depois de cair na sua cal, você vai pegar aí o loot básico Que é basicamente um colete 2, um capa i2 também, uns 2 gelos e uns 3 kits que tá bom demais, beleza? E eu já tô pegando esse loot aqui, peguei aqui um colete 3, vai dar de eu sair até blindado porque eu caí aqui em Mars Electric E eu caí aqui porque aqui é minha rota alternativa, quando não tem nenhuma cal boa aí, das que eu mais gosto de cair Eu venho pra cá, beleza? É uma rota alternativa e já tô chegando aí no começo da estratégia Que é basicamente depois que aparece a primeira safe, beleza? Deu muito bom aqui em Mars porque teve dois upadores e muito loot Então essa estratégia é basicamente você rotacionar pelas negativas Como eu falei, se você tiver aí no canto do mapa, vai facilitar muito E rotacione aí nas negativas, ela estando no gás ou não E rotacionar pelo negativo é muito bom porque lá vai ter os melhores esconderijos aí Pra você ficar bem seguro E dificilmente vai aparecer um cara aí Se aparecer um cara, na maioria das vezes é sem loot E você consegue um kill muito fácil Então aqui em Anders Quick tem vários esconderijos Um é ali atrás, muito difícil mesmo de alguém ali Um esconderijo muito bom Outro é aqui atrás desse barco Aqui tem vários esconderijos muito legais, beleza? Tô aqui testando se não tem como fazer um bug de entrar aqui pra debaixo Mas não tem, pelo visto não tem E é por isso que essa estratégia é muito boa, beleza? Tem vários esconderijos E fique aí no vídeo porque vem muita dica e estratégia boa por aí, hein? Então bora lá, já tô saindo aqui e continuar a rotação pela negativa E se estiver gostando das dicas, se inscreva no canal Porque toda semana eu trago muita dica aí Que com certeza vai te ajudar a evoluir no Free Fire Então bora lá que é mais um esconderijo muito difícil de alguém te achar E o melhor esconderijo ainda vou chegar lá, beleza? Que é muito bom mesmo Então bora continuar a rotação Você pode aí ficar de boa aí pela rotação Não precisa ter pressa Porque você tá muito seguro aí na negativa É muito difícil de alguém achar você E ainda tem esse esconderijo aqui no barco, muito bom Você pode ficar em qualquer lugar desses E pelo mapa todo aí, quando você for procurar nas negativas Rodando pelos negativos, você vai achar muito esconderijo bom, beleza? Eu tô continuando a rotação Tem esses barcos aqui, esses não são tão bons Mas lá pra frente tem um lugar que é ótimo Basicamente o melhor lugar daqui pra ficar escondido, ó Como eu falei na negativa é muito difícil de aparecer um cara Eu joguei várias partidas usando essa estratégia E nenhum cara apareceu pra me incomodar, beleza? Foi muito pontos ganhos aí em todos Então garanto que a estratégia vai dar muito certo com você também Tem um esconderijo bom ali na pedra Mas o melhor é basicamente esse aqui, ó Depois dessa ponte Vou subir essa ponte aqui pra mostrar, ó Depois dessa ponte tem aquela casinha lá Bem isolada, longe de tudo E lá que é muito bom pra você ficar e se esconder Porque basicamente tem cover pra frente Tem cover aí pras costas E ainda tem esse cover aqui Que é pra esse lado Que você vai conseguir ver se tiver algum cara chegando E você vai conseguir eliminar ele muito fácil Já que só tem esse lugar aí pra ele chegar Ele não vai vir ali na água por trás Com certeza não O cara aí com arma Só se ele tiver sem arma, beleza? E é muito difícil ainda de te ver Então esse esconderijo é muito bom E já tô continuando a rotação Depois da segunda safe fechar Começa outra etapa da estratégia A segunda safe apareceu aqui Então vamos pra segunda etapa Que basicamente você vai ver Se fechou pra negativa que você tá Se não fechou pra negativa que você tá E fechou pra outra Você rotaciona até a outra Mas se não Você vá pra um lugar aí Que seja muito no canto da safe Então aqui, ó Esperei a segunda safe começar a fechar Pra eu já ir junto com ela, beleza? É muito importante ir junto com a safe Já garanti aqui meu top 10 E isso é o que importa mais pra você Que está rumo ao mestre Depois de você chegar aí no top 10 Estando rumo ao mestre Você vai garantir seus pontos E vai garantir que você não perda nenhum Então boa parte dos pontos aí Já vão estar garantidos Agora precisa basicamente Só fazer algumas kills, beleza? Bem tranquilo Você pra fazer essas kills Vai aproveitar do vacilo dos inimigos Que é muito fácil Tá fazendo uma kill aí Com as dicas que eu vou te passar Daqui pra frente do vídeo, beleza? Vou passar muita dica De rush aí Então bora lá Aqui ainda estou fazendo a parte De ficar segurando Tipo ali, ó Já chegou nos 9 vivos Vou esperar essa segunda safe fechar Pra eu começar a ser um pouco mais agressivo E rushar nos caras, ó Você pode ver que o cara deixou Uma mina ali embaixo do carro Pra se alguém pegasse ele A pessoa tomasse dano da mina aí Até morrer Se tivesse um colete menor que o 4 E é isso, então Preste atenção com isso Os caras estão fazendo ultimamente Bastante isso Então já estou rotacionando Por aqui pela esquerda Beleza? Pra pegar ali Aquele hangar Pra rotacionar Até achar os oponentes Então já estou aqui Indo pro hangar Basicamente os oponentes Vão estar no meio da safe Por isso que eu falo Sempre fica aí No canto da safe No momento que você Não esteja querendo trocação Depois você também Não vai pro meio da safe Beleza? Quando estiver querendo trocação Não precisa ir pro meio da safe Pra achar a cara Aqui quando a safe estiver pequena Vai ter um cara no canto da safe Beleza? Pra você conseguir garantir Suas skills tranquilamente Já vou esperar a dungeon passar aqui Não precisa ter pressa Por mais que tenha aí Uns 5 vivos Teja aí 9 vivos Como está na partida Vai dar de pegar as skills De boa ainda Ranqueada Basicamente é calma Se você tiver calma aí Saber esperar o momento certo Pra agir E você aplicar as estratégias Você consegue pegar Mestre Ou até mais de mestre Tranquilo Beleza? Estou aqui esperando Sem pressa nenhuma Agora a dungeon já passou Estou rotacionando pela esquerda Agora sim eu vou procurar Os caras Ver aí onde é que eles estão E depois de assistir esse vídeo Acesse a playlist aí do canal Que eu falo pra você Como pegar Mestre passo a passo A playlist está cheia de dicas E muito legal aí Então bora lá Já estou vindo aqui Pra direita Entrar nesse lugar aqui Vou comprar aí uma granada E basicamente A primeira dica de rush É você ter granada Granada é o que está no meta E granada é muito importante Para as suas trocações Você vai fazer aquela pressão De granada Vai conseguir ali Até kill de granada Beleza? Então treine a granada Que é muito importante Já estou chegando Para essas casas aqui Provavelmente já vai começar A aparecer alguns caras aí Mesmo que sejam longe Ou aqui perto mesmo Olha lá Já vim um cara lá Já vou tentar dar um capa nele Não consegui acertar a capa Está vindo do outro lado O gás Consegui eliminar ele Ele estava bastante miado Mas tem esse aqui ainda Que provavelmente Deve estar correndo aqui Porque ele estava no gás Agora já achei ele Consegui dar um pouquinho De dano ali Mas vou rushar aqui Consegui tirar uma quantidade De dano boa dele Agora é só finalizar Ele deu a volta Vou rushar nele Vou tentar acertar um capa Consegui acertar mais um pouco De dano E agora vai Vai tomar Tomou capa Não contou capa Mas aquilo é o que importa Consegui aquilo desse cara Vou pegar aqui gelo Ele tinha bastante gelo até Isso vai ajudar muito E é isso Já estou vindo para cá Beleza Já vou ali para a safe Eu acho que os caras Estão ali pela safe O resto que falta Agora que quando a safe Estiver pequenininha Basicamente os caras Vão começar a aparecer aí Quando eles começarem A trocar bala Você vai conseguir ver No mapa aí Onde ele está Porque basicamente Está muito perto Eu vou pegar esse carro Só para rushar Ali para frente Onde eu acho que está os caras Vou ir ali E é isso aí Basicamente Com essa estratégia Eu garanto que você Vai conseguir subir Muitos pontos Negativo É muito seguro É muito bom E é isso aí Já estou rotacionando Aqui pela direita Os caras não estão Desse lado do mapa Isso já deu para ver Então vou lá para o outro lado Quer dizer Desse lado da safe Vou lá para o outro lado Da safe Já estou vindo para cá Para esse outro lado E os outros dois caras Eles devem estar Os dois ali pela frente Talvez eles até Já viram um ao outro E já vou chegar por aqui Já consegui avistar Que tem um ali É isso aí mesmo Ele está se escondendo Do outro ali Provavelmente Acertei muito dano Vou rushar nele Porque quando você Der dano aí Ficar na vantagem Rush no cara E agora como eu falei Granada é muito importante Sempre os granada Eu vou fazer uma pressão No cara ali Consegui acertar Muito dano nele O outro cara Conseguiu eliminar ele ali Então já vou Rushar nesse cara Já vou ali Chegar na safe Vou me rilar É muito importante Para ir rushar nele Agora eu vou rushar E vou tentar usar As granadas Que eu tenho aqui Tem uma granada Na verdade só Mas eu vou fazer Bom uso dela aqui Já dei uma boa Tacada de granada ali E tirou um dano dele O cara está vindo Rushando aqui Já dei uma recuada Ele está bem ali Já vou tacar A granada de gelo Aqui nele Já vai tirar uma boa Quantidade de dano Tirou muito dano dele E agora é só finalizar Tranquilamente Essa estratégia é muito boa Espero que ela dê certo Com você Então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like no vídeo Que é muito importante Se inscreva no canal E depois disso Assista outros vídeos Do canal Que estão aparecendo Aí na sua tela E até o próximo vídeo Fui E... Tchau Tchau